Oi gurias e gurias, tudo bom? Eu vim mostrar pra vocês os últimos perfumes que eu trouxe pra minha coleção Eu acho que o último vídeo que eu fiz mostrando os últimos perfumes que eu tinha comprado faz uns 6 meses E eu adquiri mais alguns perfumes, então eu vim trazer pra vocês verem Da Eudora, eu tava lá mexendo nos meus flaconetes e eu achei dois... achei não né Eu senti novamente cheirinho de dois perfumes e eu fui ver se eu tinha no meu estoque e eu tinha, tá? Um deles é esse aqui ó, é o Art Evolution da Eudora Que eu sempre achei que ele fosse muito parecido com o Glamour Black, mas ele é bem diferente, tá gurias? Ele não tem... o Glamour Black eu acho ele uma pegada mais sensual, mais mulherão assim Mas além de ser mulherão assim, eu acho uma coisa mais aconchegante E esse não tem... esse é um pouco mais aberto, sabe? Ele não tem aquele cheirinho doce aconchegante Ele tem aquele cheirinho doce mais... mais... como é que eu vou explicar? Mais aberto, sabe? Então... mas eu gostei dele e aí eu peguei... não sei porquê, mas eu peguei Depois o outro foi o Chique O Chique... na verdade... ele não chega a ser doce, sabe? Parece que ele tem alguma coisa cítrica assim, eu não consigo descrever muito ele Mas eu senti... coloquei no meu braço a amostrinha e eu gostei muito dele E eu fui ver se tinha ele no meu estoque e tinha E eu fui lá e peguei, não sei porquê, mas eu peguei, gurias Sou uma chata, né? Eu fico pegando tudo que tem no estoque pra mim Eu já tinha mostrado, eu acho que em vídeo de comprinhas O Ilia Secreto Eu queria ver se vocês... eu gostaria de ver com vocês se vocês querem um... uma resenha deste perfume Que eu não achei assim pro meu gosto, sabe? Eu achei que ele fosse assim... Ai meu Deus, é tão inexplicável a visão que eu tinha deste Ilia Secreto Que quando ele chegou pra mim assim, eu me decepcionei um pouco, sabe porquê? Porque ele não é um perfume que tu passe muitas vezes E que ele vai ficar aquele perfume que as pessoas... que perfume, sabe? Pra mim ele fica enjoativo Eu não posso colocar muito, assim, ele fica enjoativo Eu tenho que colocar uma bem de longe Ele tem uma pegada meio faraway, assim, sabe? Da Avon, o Infinity Então ele tem essa pegada E eu achei que não fosse assim, sabe? Eu tenho muito na minha mente É uma coisa do Glamour Secret Que aquele perfume é fantástico Então quando eu vejo esses perfumes que eles dizem assim Que são envolventes, que são aconchegantes Eu imagino muito, eu tenho que tirar isso da minha cabeça, tá? Mas ele não é assim, sabe? Ele me enjoa Eu tenho que botar um bem de longe Pra mim poder usar ele Mas raramente eu uso, tá? E tem que ser à noite mesmo Pra não enjoar as outras pessoas Mas eu trouxe ele pra minha coleção, né? Eu comprei pra mim Por isso que eu resolvi mostrar ele aqui Outros dois perfumes também são da Natura Esse aqui já foi lançado há muito tempo E aí uma vez ele voltou no Emporio E eu peguei ele porque... Sabe por que eu peguei ele, gurias? Eu vou dizer pra vocês Porque eu sou... Vocês já viram que eu já falei sobre esse aqui Mas eu sou muito de achar Que quando tem uma nota que tem nesse perfume Do Glamour Secret do Boticário Eu acho que todos vão ser iguais E aconteceu com esse aqui Mas não por causa do Glamour Secret Aconteceu com esse aqui Porque eu gostava muito de um perfume Que não tem mais no Boticário Que é o Linda Sunset Não sei se é assim que se pronuncia Quem tiver esse perfume E quiser me dar um presente Eu quero esse perfume Eu preciso desse perfume Eu já vasculhei por tudo Eu já vasculhei pelo Mercado Livre Pra ver se existe esse perfume ainda Que tem muita gente que é revendedora E compra em quantidade E tem, né? Que é o Linda Sunset E que tem um vidro muito parecido Com esse aqui, sabe? Uma coisa verão Uma coisa linda, maravilhosa E eu achei que esse aqui fosse parecido Nem li as notas Não li nada com ele Mas não é Está muito longe de ser Mas ele é muito gostoso Ele tem um cheiro alegre, sabe? Que ele tem um cheirinho alegre Um cheirinho docinho Um alegre E... Mas eu não usei muito ele não, tá, gurias? Mas trouxe pra minha coleção Sempre tem algum assim Que tu vai deixando de lado Quando tu tem muitos, né? E o último é lançamento, tá? Da Natura também É o Curtidas de Humor O vidro é lindíssimo Não sei se vocês vão conseguir ver Aqui ele é um roxinho, né? Um lilás e sobe pro azul Olha, eu comprei Ele chegou faz uns dois dias Eu acho E... Ah, que delícia Ai, ele é muito gostoso Eu não sei dizer Não sei dizer Mas sabe? Assim que eu senti ele Eu senti uma pegada de... De... Ah, essa infantil, sabe? Um docinho com azedinho Foi assim que eu senti E ele é muito gostoso Muito mesmo Eu gostei bastante dele Já usei bastante pra dois dias Usei bastante, tá? Então esses aqui foram os últimos Que eu trouxe pra minha coleção Eu espero muito que vocês tenham gostado Se alguém sabe Se alguém é revendedor Ou se alguém sabe De algum revendedor Que tenha este perfume Do Boticário Que é o Linda Eu não sei se é a Linda Sunset Que se diz, tá? Mas... E não é o Summer Que eu vi que lançou um Summer É um que lançou há muito tempo E eu sempre procuro ele No mercado livre Pra ver se eu encontro E eu não encontro Então, se alguém souber Se alguém tem Entre em contato comigo Pelo Instagram No direct Que eu quero muito este perfume E eu quero adquirir ele Tá bom? Muito obrigada por me assistirem Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau